Salve, salve família do Pé na Avó, estamos aqui hoje para mais um react no canal, tá ligado família? O trampo que eu vou estar reagindo hoje é esse trampo aqui, ó Reside, né? Nunca rendo, fit saúl, tá ligado família? Quem mandou esse trampo, eu mando o Thiago, tá ligado? Parceiro, camarada aí E eu vou estar reagindo nesse trabalho desse mano hoje, tá ligado família? Peço vocês que se inscrevam no canal do irmão aí, deixem o seu like E sem mais delongas, bora pra esse vídeo Esse trabalho Variação de voz de um lado do outro Beleza no vídeo Hum 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 Máfia Sim Sim Hum Caralho! Deite no colchão! Nossa, mano! Tô muito foda! Que festa aí! Meu otário! Quero ver! Olha esse chão! Caralho, mano! Quebraram, mano! Quebraram! Cê é louco, mano! Cê é louco! Que trabalho foda, mano! Tô devendo muito react pra todo mundo e graças a Deus tô começando a voltar com esse, mano! Tem outro trampo dele aí, tá ligado? Depois vou bancar também, família! Falar desse trampo aqui, tá ligado, family? Pô, trampo pesado, mano! Não é raro em nada, tá ligado? A vibe que esse trampo traz, mano, é uma instigante de querer cantar junto, tá ligado? Mano, cê é louco! E as segundas vozes, preenchendo todo o som, mano! Cê é louco, ó! Mano, som que... Baile, embrasamento, mano! Todo mundo dropa em cima, tá ligado? Olha lá! Já vem pesadão, mano! No fone, ó! Beats no colchão! Eu não rendo pra avadir! Muito bike! Deep style! Acertei, otário! Tá levantado esse chão! Ó, o beat bate tão gostoso aí, mano! Tá, mano! Ufa! 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 Já gostei de falar que eu fio não te contá-la! Cê é louco! Ufa! 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 No colchão, um carrego pra arradia De freestyle, de bobo, te peio, otário Você tenta levantar esse chão Não, 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 não Não, não, não Não, não Não Não, 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 não Não, 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 não Nossa, mano, pesado demais, mano Pesado demais, parabéns, Osmano, pelo trabalho aí, tá ligado? Ó, o resíduo, né? Nunca rendo, mano Pesado Muito pesado, mano Muito pesado Deus abençoe o trabalho dos CRI aí Se inscrevam no canal dos Mano, tá ligado, família? Deixa o seu like, tá ligado? O que eu vou falar desse trabalho, mano? Sensacional, mano Sensacional Vibe foda Clipe trabalhando junto com a gente, mano Isso é louco Muito zica, mano Trabalho lindo, mano Isso é louco Isso é hit, mano Em qualquer lugar que eu vou, isso é hit, mano Isso é hit do Pena na Voz É nóis, família Confiram o Nike da Anete Último trabalho aí, tá ligado, família? Tamo junto Fé, fé, fé Fé, fé e a gente Fé, 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 fé... Obrigado.